Entrei para o grupo ano passado, foi em outubro, quando teve a primeira reunião do grupo de vegetarianos e o propósito foi o seguinte, eles já mexiam, o Igor e o Fernando Marçal já mexiam com grafite, já mexiam na época, mexiam agora, mas aí eu falei, não, vamos fazer umas coisas aí de liberação animal e tudo mais, para dar uma, para a gente expandir as atividades. A gente começou a fazer cartaz, fizemos um, colamos um McDonald's, né, McDonald's e tudo mais, fizemos esse do Natal, né, que foi, acho que foi o mais legal, assim, que as pessoas paravam, olhavam, passavam, assim, tinha gente parando, tinha gente parado, olhando, conversando, assim, sobre o cartaz.